Eu te achei, eu te achei! Muito bem, a hora de brincar acabou. Apertem os cintos que vamos voltar para o QG. Mas eu não quero! Eu quero usar a caixinha de alheia. Esse é o maior plano do Romeo de todos. Anda, rápido! Já chegamos! Uau! O que isso faz? Ei, o que eu disse para vocês? Não toquem nada! Isso! E também não subam! Ah, qual é, gente? Vocês são super-heróis, não bebês de dois anos! Tenho dez! Um, dois, três! Estou com sede! Um, dois, sede! Eu quero leite! Aqui está! Agora, sejam bonzinhos, está bem? Eu preciso pensar em como impedir o Romeo! Sozinho! Desculpa! Ei! Sem desenhar nas paredes! Ei! E você desça daí nesse instante! Supera a derência de lagarto! Não! Já chega! Vocês vão ficar quietinhos! Tudo bem, não chorem! Querem brincar de esconde-esconde comigo? Assim que meu raio bebê for consertado, aquele lagarto não vai saber o que o acertou! Uou! Não, menino gatinho! Desça! Desça! Esse é o alarme do QG! Oh-oh! O Romeo já está vindo! Se ele me acertar, vai governar o mundo com os bebês dele! Hã? A menos que... Quem quer brincar de ser super-herói? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! O PJ Robô me ligou! Ele estava fazendo alguma coisa com o leitor de imagem! Tinha algum tipo de cristal! Cristal? Eu nunca vi nada assim! Talvez por isso que perdemos os nossos poderes! Por causa de algo que... O PJ Robô fez? Poxa! Talvez ele não esteja pronto para ser um PJ Mask! O que vocês estão esperando? Peguem ele! Não tem como entrar! Ele perdeu a força! As portas não funcionam! PJ Robô! Espere, menino gato! Ele tentou me ligar, se lembra? Seja lá o que estava fazendo, ele estava tentando ajudar! Você acha? Uou! Ele está sempre tentando ajudar! Ele tentou dirigir o felino móvel! Ele tentou melhorar o meu rádio também! Lagartixas ofegantes! Não funcionou! Deveríamos ter ajudado! Ele só queria fazer parte da missão! Pobre PJ Robô! Não foi culpa dele! É! Nós também não acertamos tudo sempre! É! A porta! Rápido! PJ Robô! PJ Robô! Oi! A energia dele está muito baixa. Ele acabou com a bateria dele para abrir a porta. Ele se sacrificou para nos salvar, como um verdadeiro PJ Masks faria. PJ roubou! Pelos bigodes de gato! O que é aquilo? Esse aí é o cristal que eu vi mais cedo. Está bem, não se preocupe. Eu cuido disso. Cuidado! Seja lá o que for, parece estar relacionado com os nossos poderes. Eu não consigo. Vamos tentar juntos. Vamos conseguir. Ainda somos os PJ Masks. Todos nós. É o lunar dos lobinhos! PJ roubou! Mande o planador coruja para cá. O que eles estão fazendo? Salve o lobo do imã! Por essa, eu não esperava. Por sorte, eu esperava. Entrem! Estão fazendo truques com o imã lunar que nem a garota lunar teria pensado. Temos que pensar como lobos. E o que todos os lobos querem? Ir para a lua! Essa não! Perdemos eles! Nós precisamos subir mais alto para vermos melhor. Já sei! Nós vamos voar para a lua! Hã? Hora de pegar a nossa carona para a lua! Estão presos. Agora podemos levá-los. Vamos para o QG e cuidamos deles. Ei! A lua é lá em cima! Para lá! Para a lua! Zul! É difícil pensar direito com os ovinhos por perto. Ainda mais voar em linha reta! Eles estão incontroláveis desde que a garota lunar deu o imã para eles. Você tem razão! O que faz eu perguntar por que será que ela deu a eles? PJ roubou? Me mostra o museu! Agora! Como será que aqueles pestinhas de pijama estão se saindo com a perseguição dos lobinhos? Hã? Isso me deu tempo suficiente para decidir o que pegar. O museu inteiro! Com meu cristal lunar reserva! Ha, ha, ha! Cristal lunar reserva? Foi assim que ela criou a bolha no museu. Como isso se encaixa no seu plano, Corujita? Não se encaixa! Isso não estava no meu plano. Não dá para ter um plano para tudo. E só me diz isso agora? Mas não precisa ter um plano para tudo. Não sozinha. Somos um time, Zé! Menino gato? Oi, gente! O que foi? Ah, você fugiu. Foi isso, menino gato. Ah! Hã? Ah! Olhem! Ah, ah! Dessa vez, não. É! Não vamos cair nessas de novo. Entregar para o mestre. É o robô! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Ah, bem-vindo, meus amigos fofinhos! E permitam-me apresentar a vocês a minha incrível máquina transformadora de pelúcia! Eu sou tão esperto! Aaaaaaah! Mestre! Ora, olá! Eu sou o seu bichinho! Quer dizer, reverter! Reverter! Aaaaaah! Isso nunca aconteceu, está bem? Agora, onde eu estava? Ah, sim! Ha, ha, ha! Eu sou tão esperto! Então é por isso que ele está roubando os bichinhos de todo mundo. Para transformar todos em bonecos do Romeu. Essa não! O que disse, menino gato? Ah, eu disse... A gente pode se esconder atrás do laboratório móvel e pegá-lo de surpresa. Ótima ideia! Precisamos impedi-lo! Vamos! Prontinho! Seu novo lar! Ele parece mesmo gostar da gente! Ele pode nos ajudar no QG! Aaaaaah! Uau! Isso que é um lagarto brilhante! Aaaaaah! Uuuh! 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 Ha, ha! Gostei do treino de velocidade de gato. Está gostando de ver essas fotos, né? Ele nunca viu as coisas assim. A escola, o parque, o QG... É incrível, não é? Somos nós! Saindo para salvar o dia. Pena desboaçante! Ele gostou bastante dessa! E onde ele achou isso? Nos arquivos de memória do leitor de imagens? Ele não quer só nos ajudar. Ele quer ser um de nós! Ser um PJ robô! É o Romeu, inventando de novo. É algo grande. Melhor secarmos. Eu fico cuidando do PJ robô. Espere até esse super controle de robô ficar pronto. Eu vou controlar o mini robô de novo e eu o farei destruir o QG como planejei. Trabalhando! Duas vezes mais rápido! Devo obedecer aos seus comandos, mestre. Oi, sou a robô Nettie. Oi, sou a robô Nettie. Oi, sou a robô Nettie. Ai, sou a robô Nettie. Lagartixo, o que está fazendo? Cadê o mini robô? PJ Coires especiais. Ele adora ficar aqui. Ele andou usando o leitor de imagens, checando os veículos, explorando o QG. Explorando o QG? E se o Romeo assumir o controle dele de novo? Não. Nós temos o controle do robô. Super asa de coruja! Super velocidade, gigante! Ninjalinos na direção do. Vão pelo outro lado. Vamos bloqueá-los. A barra está limpa. Sua vez, Corujita. Sobre-os para longe. Dentro da salsa de coruja. Presos na própria teia. Eu fico com isso. Mas, cadê o ninja noturno? Eu adoro o dia das bruxas. Já estamos nos divertindo? Pegar sacolas de doces não é divertido, ninja noturno. A brincadeira é doces ou travessuras. Bem-vindos à parte das travessuras. As sacolas de doces desaparecem uma a uma, até ficarem com nenhuma. Pode até tentar. As sacolas vamos recuperar. É uma merda! Ouçam isso. Parece que seus amiguinhos estão em apuros. É melhor irem salvá-los. Rapidinho. É uma abóbora fantasma. Ele sabe cantar de novo. Minha sacola de doces. Esqueça a sacola. Muito bem, Capitão Cameron. Vamos, na velocidade da luz, pegar aquele fantasma. Isso não é um fantasma. É a garota lunar. E ela está indo atrás do restante das sacolas de doces. Me dêem cobertura. Eu cuido disso. Já sinto meus poderes voltando. Leve-os de volta para o QG. Assim eles voltam para todos nós. Recarregue o cristal, PJ Robô. Eu volto logo com o resto. Assim está melhor. Argolas bobas. Não sabem que estão sendo jogadas pelo maior ninja de todos os tempos. E o menino gato está retornando. Não é justo. Eles estão jogando bem nas minhas mãos, Robô. Agora é hora da verdadeira diversão começar. Ah, quem primeiro? Perfeito. Obrigado. Fiquem longe de mim. Ah, Robô. Todos aqueles poderes brilhantes em cima da montanha russa. Pegue-os. Vamos pegá-los primeiro. Acho que as minhas listras de gato voltaram. Ótimo. Cadê todo mundo? Ah, isso está um pouco apertado. Segurança em primeiro lugar? É! Listras de gato. E o menino gato recupera os poderes PJ. Movendo-os habilidosamente no ar com graça e velocidade. Eu não entendo. Para onde foi todo mundo? Estamos indo mais rápido? Eu acho. Talvez. Sim. Vejam. Não. O Romeu nos enganou. O parque foi sabotado. Pare o carrinho, Romeu. Deixe-nos sair. Bem-vindos ao meu parque de distração. Ele está fazendo braços extras com essas coisas. Ele é realmente igual a um polvo. Já foi fundo demais, Romeu. Prepare-se para uma aula de natação. Você não me pega no meu robô-polvo. Serpentes rastejantes. Está escuro. Ficou assustado? Você que está em águas profundas agora, pernas de lagarto. Segui-los lá dentro? Acho que eu deveria. A Corujita e o menino gato estão contando comigo. Não enxergo nada. Boa ideia. Sabe, talvez eles devessem ser mais claros. Retornar à superfície. Um único trabalho mecânico essencial necessário. Hum. Eu não esperava você de volta tão cedo. Algo errado? Não, tudo certo. O mestre das profundezas está no controle. Entra, Tony! Pedi, robô. Eu só preciso deixar aqueles faróis mais claros, se lembra? Ah, sim. Você vai querer enxergar claramente quando o meu robô-polvo me ajudar a dominar o mundo. É, esse foi o outro motivo pelo qual eu subi. para contar que o robô está pegando tudo de metal e transformando em... Braços flexíveis. Braços flexíveis de robô-polvo, para ser exato. Logo, eles alcançaram o mundo inteiro. Todos terão que fazer o que eu disser. Ou então serão agarrados. Essa destruição toda precisa parar, Tom Tatu. Junte-se a nós e seja um herói. Mas eu já sou um herói. E está na hora de ensinar uma lição, meu Romil. Ai! Lagartixa, eu tive uma ideia. Super listra de gato! Isso! Super aderência de lagarto! E... Super muscula de lagarto! Isso não é ser um herói. Só está destruindo as coisas. Podemos te ajudar a derrotar o Romeu. Para trás! Eu cuido disso. Parece que somos só você e eu, Tatu Vilão. Ouviu isso, robô? Tatu Vilão! Essa foi boa, mestre. Tenho os meus momentos. Vilão? Vilão? Um forte e poderoso vilão. Juntos podemos parar os PJ Masks e tomar o mundo inteiro. Então, o que me diz, parceiro do mal? Quer tentar mais uma vez? Eu? Eu? Eu acho que não, Romeu. Sabe, eu sou um herói, como os PJ Masks. Ei, pare com isso! Está me envergonhando! Você mexeu com o herói errado. Considere-se avisado. Ah! Ah, robô. O que eu faria sem você? Vamos ver, mestre. Ah, você também não, robô. Ah, por que todo mundo está se virando contra mim? Volte, por favor, robô. Por favorzinho. Você é meu ajudante número um e mais ninguém. Tudo bem, mas só porque você pediu gentilmente para variar. Pare com isso! Faz cócegas! E isso me faz parecer menos malvado. Isso não acabou, pestinhas de pijama. E também não será a última vez que você me verá, tonto tatu. Você descobre. Eu ajudo a Corujito. O Pernas de Lagarto. Que gentileza se juntar a mim. Estou começando a pegar o balanço das coisas. Ei, volta aqui! Uou! Ele consegue ver tudo daqui de cima. Quantos jogadores eles são? Não se preocupe, eu cuido disso. Desculpem, jogadores. Eu não vou a lugar algum. Definitivamente você não vai a lugar algum. Ainda não. Preparados, ninjalinos? Vamos enchar as coisas grudentas. Não é justo. Daqui de cima você pode ver todas as ruas. Todos os jogadores. Nós não temos chances assim. Acertou em cheio. Corujita, olhe à esquerda! Corujita! Corujita, olhe à esquerda! Corujita, olhe à esquerda! Ninguém vence o Clube Ninjalino. Somos o melhor time que vocês já viram. Super Músculos de Lagarto! Sinto muito, pessoal. Eu dei o meu melhor, mas encontrei alguém páreo. Mas precisamos impedi-los. Eles estão grudando tudo. É, eu notei. Não podemos ganhar sem gostar. Que bela flor. Oh, obrigado. Hã? Você? É verdade. Eu gostei mesmo. Eu... eu pensei que vocês PJs não nos queriam pintando por aí. Você não está pintando por aí. Está pintando em uma folha de papel. Está mais do que tudo bem. Viu? Que árvore linda. Por isso não gostou do jogo da Hippie e do Ivan, não é mesmo? Porque eles gostam de sujar as coisas. Mas você gosta de pintar. Talvez. Você é um lobinho bom. Uhum. Quem sabe? Às vezes. Não! Eu não posso ser. A Hippie e o Ivan dizem que os lobinhos não podem ser bons. Então, como um lobinho mau consegue pintar algo bonito assim? Você quer pintar comigo? Vamos soltar nossos lobos. Peguei. Vamos soltar nossos lobos. Aqui. Um agradecimento pelo quanto eu me diverti pintando com você. Ah, Kevin. Foi divertido mesmo. Quem diria que um lobinho e um lagarto iriam se divertir tanto juntos? É. Talvez devêssemos chamá-lo de... Lobo lagarto? Acho que é divertido ser um lobinho bom de vez em quando. Kevin, o que está fazendo com o pernas de lagarto? Era para você pegar mais tinta. Não ficar de brincadeira. Aham. Para trás, peninhas. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Aham. Aham. Super adereço. É de lagarto. Aham. Kevin, ajude. Precisamos de mais uivo. Poxa, eu não sei, pessoal. Vamos, cara. Eu não quero ser um lobinho mal o tempo todo. Eu quero ser bom. Eu quero ser um lobinho bom. Aham. Eu nunca vi o menino gato e a corujita trabalharem um contra o outro. Deve ser pelo fato deles serem vilões. Ei, é isso? Ha, 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 ha. Vamos ver quem é o mais rápido. Eu sou imbatível. Ah, eu acho que não, gatinho de rua. Ei! Parem. Estão exatamente onde eu queria. Esperem. O que você vai fazer? Vamos, pessoal. Sou eu. Somos amigos. Silencio. Amigos? Ha, ainda mais para super inimigos. Aham. O oposto disso. Somos super amigos. Ora, ora, ora. Parece que o meu raio do oposto está começando a perder o efeito. Talvez todos vocês precisem de um lembrete. Um viva para o mestre. Não! Super escudo de lagarto. O quê? Mestre! Vamos, raio do oposto. Não há o que temer. O Capitão Espertalhão salvará você. O quê? Como eu posso ajudar? Uau! Obrigado, Capitão Espertalhão. Mas acho que estamos bem agora. Mesmo? Mas os vilões Pantera Noturna e Coruja Sombria ainda estão à solta por aí. Isso está ficando muito estranho. Lá estão eles. Muito bem, super amigo. Vamos derrubar esses vilões. Está bem. Por que não? Ei, Pantera! Coruja Sombria aqui! Temos companhia. Vamos pegá-los. Capitão Espertalhão ao resgate! Uau! 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 Ou não! Penas esboaçantes. O que nós vamos fazer? O Cameron não pode nos ver em ação. Fiquem atentos e esperem pelo meu sinal. O que pensa que está fazendo com as nossas sacolas de doces? Uau! São só fantasias. Você consegue. Vamos lá. Vamos, Capitão Cameron. Pare de resmungar e entregue os doces. Uau! Para trás! Hã? Não me façam dar o meu super chute tornado espacial em vocês. Você é um novo super herói? Isso! Eu sou o Capitão Cameron. Super herói intergaláctico do espaço sideral. Sim, autógrafos. Eu estou em uma missão. Ah, você já foi à lua? Ainda não. Esta noite está agitada. Agora, se me dão licença, eu preciso sair correndo daqui. Ush! 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 Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Ele não é um herói. Peguem os doces. Ah, ah, recetos! Liberando a tempestade interplanetária. Uau! Ah, ah, ah! Ah! Ah, 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 ah! 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 Dentro do trato de coruja! Ah! Ah! Uau! Fui eu que fiz isso. Eu nunca mais vou tirar essa fantasia. Vamos sair daqui! Vamos, vamos, vamos! Aquele nosso 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 órbita! É hora do herói de verdade agir. O que os ninjalinos estão esperando? O Natal? Ah! Ah! Atrás deles! Hã? O quê? Onde? Como? É isso aí! Os meus poderes mandaram eles para longe! Junto com todos os doces! Não! Vamos! Vai ser divertido! Oh, por que esse robôzinho aqui fica apitando? Oh, oh! Vilões noturnos se movimentando pela tridade. Precisamos que seja nosso reforço. Super incrível! O Tom Tattoo tem o poder de esmagar os vilões ao anoitecer. Ah, esse não é bem nosso lema. Nós salvamos o dia. Devolva isso, Romeu! Me obrigue! Está bem, foi você quem pediu. Super músculo de lagarto! Ah! Mestre, me ajude, por favor. Muito bem. Mas observe esse movimento. Eu o chamo de tremichão. Não é justo! O Tom Tattoo se juntou a vocês! Não! O meu robô não! Tom Tattoo! Ai! É, quem manda na noite? Ai, é, doeu. Ai, 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 ai! Eu mesmo não teria destruído a cidade tão bem. Chamando uma a pedir limpeza. Ah! Ah, mas não mesmo, ninja noturno. Pena de coruja! Não! Ai vai o poder do Tattoo! Não! Ah! Bum! O que? Tom Tattoo? Integrando a PJ Patrulha desta noite. Eu fico com isto. Ah, que coisa. Pobrezinhos dos PJ Masks. O parceiro novo está assumindo o controle. Devolvam isto agora mesmo! Ei! Para o museu velho encoerado? Mas assim vocês não poderão vê-lo fazer isto. Lançar grude! Aonde aquilo vai? Olhe esse coruja! Penas esvoaçantes. Ele armou tudo isto. Aquilo também é do museu. Aquilo não ficou bem melhor agora? Não? Ficou sim. Olhem para aquelas formas grudentas graciosas. Pensem na habilidade necessária para fazer aquele grude voador saltar. As coisas do museu! Os ninja-linos estão espalhando pela cidade. Ele vai colocar grude em tudo. Será a melhor grudificação voadora saltitante de todas. A escola de vocês não vai visitar aquele museu entediante. Vocês todos irão admirar os incríveis grudes que eu fiz. Eu! Eu! Isso parece ser um péssimo passeio escolar. Não se preocupe. Cuidaremos disso. Eu estou alfiado, certo? Você voa atrás deles, Corujita e Menino Gato. Você corre e eu vou... Ouvido de gato! Vão para a Montanha do Mistério e sigam o plano. A Montanha do Mistério. Estão indo para lá. É tudo parte do plano. Mas os grudes estão indo para lá. Como sabe que é um plano? Porque eu ouvi. Ouvi o quê? O ninja noturno dizendo plano. Isso pode significar qualquer coisa. Viu? Estão tramando alguma coisa na montanha. Tem que ir atrás deles. Eu? Mas... Eu preciso correr atrás dos grudes. A Corujita precisa atacar o ninja noturno no céu. Então sobrou você para descobrir o que os ninja-linos estão tramando. Está bem, eu acho. Super velocidade de caca! Super asa de coruja! Lá vou eu! Uhul! Serpentes rastejantes! Eles vão atrás do vilão enquanto eu vou atrás dos ajudantes. Ah!